Prefeito Aprejo, estamos chegando à reta final da campanha do primeiro turno, qual a sua avaliação que o senhor faz desse período aí do primeiro turno em Taboão da Serra? Olha, avaliação muito positiva, a gente começou a decolar e decola cada dia a mais, agora como dizem, ontem eu encontrei um menino dizendo, Aprejo, você está decolando tanto e foguete não tem ré. Eu até falava, foguete não tem ré, o que tem a ver? E o menino falou isso. Então, eu acho muito positivo o final dessa campanha, empenhado aí com o deputado Eduardo Nóvica, com os nossos candidatos a vereador e graças a Deus estamos crescendo e há quem diga que nós estamos no primeiro lugar. Eduardo, qual a mensagem que você deixa para a população de Taboão da Serra? A mensagem é que o trabalho tudo vence, o que está na nossa bandeira. Essa campanha está sendo conquistada, essa vitória do Aprejo ainda no primeiro turno, porque o povo está reconhecendo tudo o que o Aprejo fez, as obras, os programas, as ações. Foi o povo que reconheceu e está dando essa vitória, essa recondução do Aprejo à Prefeitura de Taboão.